O Conselho Federal da OAB vai ajuizar a ação junto ao Supremo Tribunal Federal com o objetivo de ver declarada a exclusão da advocacia da incidência da lei que trata dos crimes de lavagem de dinheiro no país. No entendimento da ordem, tal lei não se aplica aos advogados em razão dos princípios constitucionais de proteção ao sigilo profissional e da necessidade do profissional da advocacia à administração da justiça. No último pleno, o Conselho Federal da OAB decidiu entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. A intenção é que a advocacia seja excluída da Lei 12.683 deste ano, que alterou a 9.613 de 98. O objetivo da alteração é tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro. Mas a mudança compromete o exercício da advocacia. Em agosto de 2012, a intitulada Confederação Nacional das Profissões Liberais, CNPL, ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade da referida lei ao argumento de que os profissionais liberais não são submetidos ao COAF e qualquer informação que venham a prestar a esse órgão se ressente desse caráter de informação indevida. Não podem eles revelar o negócio de seus clientes a quem quer que seja, salvo por determinação judicial ou a seus órgãos disciplinares. Então, em apertada a síntese, essa Confederação Nacional dos Profissionais Liberais ajuizou essa ADIM e nela se reportou ao Estatuto de Diversas Profissões, inclusive o dos advogados. Então, ele se reportou aos Estatutos de Contadores, de Engenheiros, de Corretores, de Imóveis e também à nossa Lei do Advogado textualmente. A ADIM vai requerer que o Supremo declare inconstitucional a sujeição de advogados no exercício da profissão aos preceitos da lei de lavagem de dinheiro. Vai ainda postular junto ao STF o não conhecimento da ADIM 4841, ajuizada no Supremo pela Confederação Nacional das Profissões Liberais, com relação à advocacia. A Confederação Nacional das Profissões Liberais citou indevidamente e textualmente os advogados em suas razões, trazendo para o centro do debate a garantia do sigilo profissional dos advogados. Este advogado não é delator de cliente, jamais será delator de cliente e não pode viver com essa espada na cabeça de ter um curtíssimo prazo de 24 horas para delatar o seu cliente sob pena de 20 milhões de reais. É o cidadão que não pode ter o advogado transmudado em delator da defesa, transmudado em defesa em acusação. Portanto, esse viés para tentar conquistar a sociedade para a importância da matéria é justamente enfatizar que o que se busca, nesse momento, que o Conselho Federal da Ordem objetiva é proteger o cidadão e não proteger exatamente algum privilégio ou alguma prerrogativa específica da advocacia. Porque sem justamente a confidencialidade, o sigilo na relação entre o advogado e seu constituinte, de fato, não pode haver um direito de defesa à altura, a proteção dos direitos do cidadão. De acordo com a relatora, a Procuradoria-Geral da República já emitiu parecer, excepcionando a advocacia judicial do objeto de incidência da Lei 12.683. Na citada Adin, a Procuradoria da República apresentou parecer nos seguintes termos. O direito ao sigilo se dá como qualquer outro direito fundamental, não sendo absoluto, pois deve conviver com outros interesses constitucionalmente protegidos. Tanto assim, é que as diversas normatizações profissionais, ao preverem o direito ao sigilo, sempre ressalvam as hipóteses de justa causa ou do estabelecimento de exceções por lei. E a digna Procuradora, Dr. Débora Duprá, faz uma exceção específica aos advogados. Quando ela relativiza o direito de sigilo das outras profissões, ela vem exatamente em nosso socorro e diz textualmente, a lei antilavagem, frise-se bastante esse ponto, dito por ela, não alcança a advocacia vinculada à administração da justiça, porque, do contrário, se estaria atingindo o núcleo essencial dos princípios do contraditório e da ampla defesa. E a Procuradora avança e diz, é possível avançar um pouco mais, de modo que o sigilo profissional também seja assegurado ao advogado, no âmbito do processo administrativo, das consultas de consulta preventivas de litígio e da arbitragem, sempre com vistas a resguardar a observância ao princípio do sigilo. Afora todas essas situações, é possível, num exercício de ponderação de interesses, exigir do advogado, sem o risco de inconstitucionalidade, que comunique ao COAF as operações previstas na lei, sempre que houver sério indícios do crime de lavagem. O conselheiro Ulisses César frisou que o tema atinge advogados em todo o mundo. Esse assunto, que são os chamados honorários maculados, é preciso se dizer que essa não é uma preocupação apenas nossa, dos advogados brasileiros. Hoje ela é uma preocupação mundial, porque essa questão do combate à lavagem de dinheiro, ela é toda baseada em acordos de cooperação internacional, em diretivas, e os que defendem o endurecimento dessas regras, dizem que é uma obrigação do Brasil em razão de tratados que assinou. Então, assim, é um tema que a gente precisa ter muito cuidado e muito tato no tratamento. E complementou, o assunto é preocupante, porque a lei já está em vigor. Todos os dias, os criminalistas aqui presentes sabem disso melhor do que eu. São instaurados inquéritos policiais, onde se fala, todas as acusações hoje em dia, se instaura inquérito para investigar. A existência de organização criminosa e a lavagem de dinheiro. E no bojo desses inquéritos, estão sim sendo incluídos os advogados. E a lei de organizações criminosas, ela traz uma série de medidas duríssimas em relação aos advogados. Minha preocupação, senhor presidente, senhores conselheiros, é exatamente do que já está acontecendo. Antes mesmo da mudança legislativa, nós já estávamos a sofrer os efeitos da lei de lavagem de dinheiro. Muitos eram os advogados investigados, sob a acusação de que teriam recebido honorários maculados. Foi discutido ainda o projeto de lei do deputado Chico Alencar, que fixa a pena de reclusão para o advogado que receber honorários, sabendo que os recursos são de origem criminosa. A OAB vai entregar parecer contrário ao projeto para as comissões de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A OAB vai entregar para as comissões de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A OAB vai entregar para as comissões de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.